E daí o que acontece? Uma crença de desamor, ah, eu sou uma pessoa que não é digna de ser amada, eu sou uma pessoa incompetente, vai se ligando com a ideia, por exemplo, de que ele não é corajoso, de que ele é frágil, e daí vão lá os amigos dele e começam a rir dele, falam assim, ah, olha lá o fulano, ele não bebe mais, hein? Ah, não se faz amigo bebendo leite, ó, agora tá na coleira da esposa. Essa crença de fragilidade dele, não é o amigo que fez isso acontecer, mas essa crença de fragilidade dele, essa crença de incapacidade dele, vai fazer, por exemplo, ele se rebelar. Vai fazer, por exemplo, quando você quiser esfregar na cara dele que ele precisa parar de beber, ele brigar com você de volta. Por quê? Lutando pra fugir dessa crença de que ele não é ninguém, de que ele não merece amor, que ele não merece valor nenhum, indificilmente ele vai falar pra você tão abertamente quanto eu tô te dizendo. Porque dói demais, é difícil, é um ato de muita coragem, abrir assim o coração e dizer, olha, ainda mais pra um homem, né? O homem, a vida inteira foi sendo criado, ó, o homem não chora. A gente tem uma cultura muito patriarcal, muito machista, ainda, em alguma medida, né? Que esse homem não chora, o homem não tem sentimentos. Então por que é mais fácil o homem aparecer como alcoolista e as mulheres escondem mais? Porque até é bonito, entende? Tem a ver com aquela coisa da capacidade, da masculinidade.